Outro caso que eu queria saber a sua opinião. Tem muita gente aí querendo que as vacinas sejam mandatórias. Sim. O que você acha sobre isso? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Você tem uma grande aceitação pela população brasileira... Graças a Deus. ...da vacina. Então, o melhor nesse caso é você investir em campanhas de convencimento. Se você for discutir... Discutir você pode, entendeu? Mas às vezes você vai gerar uma tensão desnecessária. Se está indo bem a vacinação, se as pessoas voluntariamente estão indo lá, se vacinando, por que você vai gerar uma situação de coação que pode ter o efeito contrário de você gerar uma reação e gerar um comportamento antivacina? Então, o que eu acredito mais é no convencimento. Agora, acho, sim, e aqui vai uma crítica, que esses discursos que provêm do presidente da República, Bolsonaro, contra a vacina, até hoje não se vacinou, de pessoas ligadas a ele, que às vezes até se vacinaram. O cara é tão cara de pau que ele vacinou, mas ele é só contra a vacina. O Eduardo Bolsonaro se vacinou, por exemplo, eu vi uma foto. Sim. É hipócrita, né? Hipócrita. Então, assim, isso é ruim. Isso desestimula o comportamento adequado. Se você é uma liderança, você tem que ter responsabilidade, você tem que dar o exemplo. Então, a minha opinião é muito clara em relação a isso, entendeu? A gente não tem que entrar nessa discussão. Tá, pode discutir em abstrato. Não, não, não. Mas a gente não tem essa necessidade. Eu acho que uma discussão onde é moral o Estado te obrigar a tomar um remédio, eu não acho que seja, nunca. Por mais que seja benéfico, todo mundo tome um remédio. Ah, você tem uma discussão antiga sobre esse fato, que é aquela questão das testemunhas de Jeová da transfusão de sangue. Você tem até uma produção jurídica de decisões sobre isso, se você pode impor um tratamento médico a uma pessoa, um tratamento médico que salva a vida dela, mas ela não quer se submeter. E, normalmente, a posição é que você respeita a decisão do paciente. Então, você está num câncer terminal, tem uma quimioterapia que pode salvar. Eu não quero fazer quimioterapia. Você vai fazer, obrigar. Agora, veja, aqui estou falando da vacina. O problema da vacina é também que, se você não se vacina, você aumenta a chance de você ser um veículo transmissor do vírus. Então, tem uma questão aí que é um pouco diferente. De todo modo, vamos colocar aqui. Se os brasileiros estão voluntariamente se vacinando, por que você vai coagi-los a fazer isso? Você nunca deve coagir o brasileiro, de forma alguma. Nenhuma hipótese, na minha opinião. Mas você entendeu o meu ponto, né? A menos que cometa crime. Ah, mesmo, Tiago. Claro, mas você entendeu o meu ponto. Entendi. Eu fiquei feliz que você seja contra a obrigação agora. O que eles fizeram de obrigar quem entra no Brasil a comprovar a vacinação, aí eu acho correto. Nesse ponto, eu não estou discordante. Porque é diferente. Você está vindo de fora, eu quero ir para outro país. É que nem se fala, ah, eu não concordo que me exija visto para ir para os Estados Unidos. Meu amigo, então não vai precisar ir para os Estados Unidos. O problema é teu. O problema é teu, sim. Não, de países para outros países, acho que se você quiser, a barreira e a restrição que você quiser, é justificável, inclusive. Mas aqui no Brasil, você nasceu aqui. Você não tem escolha, entendeu? É, que nem esse negócio do Djokovic lá. Eu sou um fã do tênis. O cara, pô, joga... É um dos grandes tenistas da história. Alguns dizem que talvez seja o maior. Mas assim, ele errou nesse episódio. Eu discordo um pouco, na verdade. Ah, errou. Eu não sei se ele errou. Ele defendeu um ponto que ninguém pode obrigar você a tomar vacina. Mas aí não vai, então. Mas aí não vai, então. Mas é isso. Ele provou esse ponto. Daí ele não foi mesmo. Não foi, está sofrendo as consequências. Pode ser que tem ali um... Acho que teve uma situação ali que também ficou errada. Que, aparentemente, alguma informação estava correta. Porque se ele soubesse que ia ser barrado, ele certamente não teria viajado. Então teve essa questão também. Mas assim, pô, tanta confusão. E todo mundo querendo ver o cara jogar e tal. Pô, toma vacina, meu. Ou não vai. Ou disse que não vai de uma vez. Enfim. Eu teria tomado a vacina e ido, eu acho. Faz, faz. Tipo, eu não vejo o menor problema de tomar vacina. Eu tomei a vacina, acho que todo mundo tem que tomar vacina. Só que... Eu tomei três doses, mas eu peguei até a Covid. Mas eu acho assim... Por isso que eu fico meio duvidando se a vacina realmente impede você de passar pra alguém. Eu acho que diminui. Diminui a chance de transmissão. Se você pega, você está todo mundo pegando. Mas olha, eu vou dizer pra vocês. Eu tomei e até coloquei isso publicamente. Porque como você está uma figura pública. Claro. Acho que você tem esse dever. Mas eu, desde o começo, como é que eu sei... Deixei claramente, olha. O fato de eu ter pego não significa que a vacina não funciona. O meu entendimento é que, se eu não tivesse tomado, eu teria sofrido consequências mais severas. Acho que o entendimento é do senso. Ah, exatamente. Então é importante você estimular as pessoas a se vacinar. E não estimular essa teoria que a vacina é um vírus, que é um chip, não sei o quê. As coisas malucas. Claro, claro. Que colocam por aí. Entendeu? Então, nesse ponto... É... É o melhor argumento... Minha posição é essa. É, concordo. Eu concordo pra você. Acho bom que você entende que existe uma linha de... Que você não deve coagir pessoas a tomar uma decisão que deveria ser de livre-arbítrio delas. Entendeu? É burro. As pessoas têm direito de ser burra. As pessoas têm direito de ser burra no mundo. O Estado não tá aqui pra proteger você da vida. E quando você... Eu não ia falar uma coisa, mas... Não, agora tu vai falar, né, amor? Agora eu vou falar, agora eu vou ficar um curioso. Ah, não quero ser ofensivo. Vou falar do presidente da República. Ah, não quero ser de livre-arbítrio.